Ai, muito emocionada por estar aqui mais uma vez. Esse templo tem uma energia que é... Bom dia, viajantes. Muito prazer. Eu sou a Camila Castanheira, fundadora do Acordei Quero Viajar e da agência de viagens especialista em Egito, Acordei Expedições. Bom, como vocês podem ver, eu estou em um cruzeiro aqui no Rio Nilo. Acordei 4 horas da manhã para visitar o templo arqueológico de Abu Simbel, que fica na divisa com o Sudão. Esse templo fica mais ou menos 3, 4 horas aqui de aço, onde está o cruzeiro. E ele é bem afastado mesmo. Então é um passeio que a gente faz bem de madrugada para dar tempo de ir e voltar, porque como é longe, né, a gente ainda quer aproveitar o dia. Eu estou com um grupo aqui no Egito. Então como é que funciona? O cruzeiro sempre deixa o café da manhã, está vendo esses pacotinhos brancos? É o café da manhã para que a gente possa tomar no ônibus por conta da longa jornada até o tempo. E como a gente acorda muito cedinho, eles servem um cafezinho aqui também. E aí, sabe ali, rir? Sabe ali, olha. Ah, você gostaria de um café, por favor. Um café? Sim. Sucre. Quanto. Esteja tudo instalada aqui. Trouxe o travesseiro do cruzeiro. Bora lá. Ai, gente, eu vou descer para ver o nascer do sol no deserto. Ah, que coisa linda. E chegamos a Abu Simbel. Olha isso. Um templo esculpido, literalmente, em uma montanha. Na verdade, são dois, né? O templo dedicado a Ransé II, que é um templo memorial. E o templo que Ransé II mandou fazer para a sua amada esposa Nefertari, que fica aqui do lado. Inicialmente, esses dois templos não estavam aqui onde estão hoje. Eles estavam aqui na frente, mais ou menos 70 metros para baixo. O que aconteceu foi que com a construção da barragem de Aswan, os templos alagaram. Aí, o Egito solicitou ajuda de arqueólogos, engenheiros, empresas do mundo inteiro, para poder transferir esse templo de lugar. Imagina que eles cortaram o templo em partes para transportar para cá. Esse templo foi construído diretamente na montanha, então não é tão simples assim. Foi um movimento mundial para que isso acontecesse. E uma outra curiosidade foi que com a construção dessa barragem, o rio Nilo foi dividido em dois, em rio Nilo e lago Nasser. E onde nós estamos aqui hoje, em frente a Abu Simbel, é lago Nasser. Estamos em outubro, alta temporada aqui no Egito, e tem muita gente lá no templo de Ransé II. Então, eu vou começar pelo templo de Nefertari, que tem bem menos gente. Um detalhe importante é, para entrar aqui nos templos, se você quiser filmar, tirar foto com o celular, você não paga nada. Mas se você tiver uma câmera profissional, você tem que comprar um ticket específico. Então, vendo essas colunas, todas elas têm a representação da vaca, que é a deusa Ator, a deusa da fertilidade, em todas as colunas. Aqui nós temos uma cena lindíssima da deusa Ísis. Tem um cartucho lá, simbolizando o nome dela. Nefertari aqui, segurando a chave da vida, que representa a eternidade. E olha a enegância de Nefertari, gente. Aliás, Nefertari significa a mais linda de todas. Ransé II teve 41 mulheres. Imagina, garanhão ele, né? 41 mulheres, mais de 100 filhos. E a Nefertari era a sua preferida. Tanto que ele construiu tanto esse templo para ela aqui, na região de Abu Simbel, e também uma tumba na região do Vale dos Reis. Essa tumba é surreal. Posso dizer com certeza que foi a mais linda que eu já visitei no Gito até hoje. Ela está lá na região do Vale dos Reis. Vale das Rainhas, no caso. Toda vez que eu venho aqui no templo de Nefertari, eu fico emocionada. Ela é a minha rainha favorita. Acho ela chiquérrima. E linda, né? Essa fachada é surreal. Aqui, ó, são quatro estátuas de Ransé II, num processo, gente, onde ele está mais novo, aí ele vai ficando jovem, até ele ficar mais velho. Esse templo é um templo memorial, dedicado a uma batalha chamada Batalha de Kadesh, que Ransé II, né, ganhou contra os hititas. E aqui, ó, logo na entrada do templo, ele representa os seus inimigos com as mãos amarradas. E olha só que incrível. Pela primeira vez na história do Egito Antigo, um faraó se colocou junto com outros deuses. Ransé II fez isso. E aqui são quatro deuses. Pitah, que é o deus da sombra, que é o último, que nunca é iluminado. Temos também Rahorati, Ransé II e Amonhá. Uma coisa importante é que, quando o Ransé II decidiu construir esse templo aqui, em dois dias do ano, a luz entrava do sol, lá na rota principal, e iluminava os deuses aqui, no fundo. Iluminavam três deuses, né? O último Pitah, não, que é o deus da sombra. Inicialmente, onde o templo estava em sua origem, isso acontecia em dois dias do ano. 21 de fevereiro, que era o nascimento de Ransé II, e 21 de outubro, que foi quando ele subiu ao trono. Depois que o templo mudou de lugar, essa data passou para 22 de fevereiro e 22 de outubro. Um dia de diferença. aqui uma cena de muitas oferendas, né? Aqui a flor de lótus, oferendas, mais oferendas, anubis, segurando a chave da vida. Essa área aqui representa toda a batalha, olha, Ransés, aqui no seu cavalo, todo empoderado. E percebam que o relevo, ele é baixo, tá vendo? Ele não é alto, isso preserva mais a arte, a imagem. Olha que coisa mais linda. Olha o braço dele ali em 3D. a perna do cavalo também em 3D, mostrando o movimento. Hoje isso pra gente é 3D, mas naquela época já captavam isso. Gente, tem várias salas aqui dentro do templo de Natal, a segunda é enorme, tem que entrar em todas, porque cada uma tem uma coisa diferente. É surreal. Essa parede aqui, ela não tá tão perfeita, tem vários pontinhos, assim, né, de... já destruíram, né? Mas olha só, representa o seu exército, gente, indo pra batalha. Vou falar pra vocês que Ransés Segundo já achava a última bolachinha do pacote. tem muito sobre Ransés Segundo também, outro vídeo que eu fiz aqui no templo de Karnak, vou deixar aqui pra vocês nos destaques. Esse templo, ele é muito especial, muito, muito, esse city arqueológico, na verdade, ele tá no roteiro de todos os meus grupos de viagem que eu faço aqui pra Terra dos Faraos. Tem que vir conhecer. Ransés Segundo, fez parte, na da décima nona dinastia, ele foi um faraó muito próspero, venceu muitas batalhas, na verdade, foi uma das épocas mais prósperas, né, do Egito Antigo. Ele viveu mais de 70 anos, o que pra aquela época era algo surreal, na expectativa de vida era super baixa, e ele governou por mais de 66 anos. Mais uma curiosidade é que Ransés Segundo, ele era filho de Sete I. Outro faraó que também teve suas conquistas, e tem uma tumba maravilhosa no Vale dos Reis. Uma curiosidade é que esse templo aqui, ele também tem um show de luzes durante a noite, né, esses shows de luzes noturnos, eles são muito famosos aqui no Egito. O mais famoso de todos é o das pirâmides, que ilumina, trocam de cor, esse templo também tem. Se você quiser dormir uma noite aqui, na região de Abu Simbel, é possível, tem acho que um ou dois hotéis, porque uma das únicas atrações, efetivamente, é o templo. E também existe o cruzeiro no Lago Nasser, né, um cruzeiro mais tranquilo, e também tem opções. Ai, gente, tá tão calor, tô voltando já pro ônibus, né, pra voltar pra Assum. Essa aqui é a parte de trás, ó, do templo. Ai, muito emocionada por estar aqui mais uma vez. Esse templo tem uma energia que é surreal, surreal. Esse sítio arqueológico, na verdade. Espero que vocês tenham gostado do nosso passeio aqui em Abu Simbel. Foi um prazer mostrar o Egito pra vocês. E já sabem, né, se quiserem conhecer a Terra dos Faraós, vem comigo na minha próxima expedição. Vou deixar o link aqui na descrição. Ou se você quer fazer um roteiro personalizado, com a sua família, com o seu par, a minha agência também faz. Nós somos especialistas em Egito. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau.